TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quarta-feira, 22 de maio. Você vai ver a seguir. Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que mentor do sequestro de Anique era amante dela e que a teria atraído para um encontro no dia do crime. Petrópolis registrou 62 casos de estupro contra menores em 2023. Quatro linhas que operam na região da Estrada da Saudade começam a ter o itinerário até o centro da cidade e uma até o terminal do Itamaraty. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o mentor do sequestro de Anique Herdi, o suspeito Lorival Correia Neto Fadiga, era amante dela e a teria atraído para um encontro no dia do crime. As informações são da Globo News. Nesta semana, foi divulgada a prisão de quatro pessoas da mesma família acusadas de extorsão e sequestro da advogada Anique Herdi em Petrópolis. Uma destas pessoas é Lorival Correia Neto Fadiga, apontado como segurança da família de Anique. De acordo com informações veiculadas pelo Globo News, o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta Lorival como amante de Anique e que ela teria sido atraída para um encontro no dia em que foi visto pela última vez, no dia 29 de fevereiro deste ano. Ainda de acordo com o Globo News, entre os dias 16 e 18 de março, Lorival ficou hospedado em um hotel próximo ao aeroporto Santos Dumont, acompanhado de Rebeca Azevedo dos Santos, também apontada como uma das amantes de Lorival. Em seguida, ele teria ido até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde realizou a compra de 950 celulares, que para a polícia foi uma maneira de lavar os 4 milhões e 600 mil reais que foram pagos pelo marido de Anique para o seu resgate. Ele retornou no dia 20 de março, quando foi preso. Além dos celulares, também foi registrado o pagamento de 500 mil reais em espécie para a compra de um carro no nome da filha de Lorival, Maria Luísa Vieira Fadiga, de 24 anos, que também está presa. As investigações só tiveram início no dia 14 de março, quando as autoridades foram procuradas pelo marido de Anique, Benjamin Cordeiro Herdi. De acordo com o jornal O Globo, a última mensagem enviada pelo celular de Anique foi no dia 13 de março. Na mensagem, ela se despede dos filhos, dizendo que está saindo do Brasil e que precisa ficar distante do marido por conta de brigas frequentes. Segundo os policiais, Lorival, que é apontado como o principal suspeito do crime, roubou o telefone de Anique para se passar por ela. As investigações da 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, em Petrópolis, apontam para suspeitas de que a vítima, sequestrada, foi assassinada e que teve seu corpo ocultado. Rafaela Cordeiro, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Rafa, pelas informações. Vale destacar que o programa desaparecido do Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Anique Herdi. O Disque Denúncia recebeu apenas duas ligações sobre o caso, relatando o desaparecimento dela. As denúncias devem ser feitas pelo telefone 22-53-1177. O anonimato é garantido. E ainda falando de criminalidade, dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que em Petrópolis, no ano de 2023, 62 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro na cidade. Deste número, 55 foram meninas e 7 meninos, o que corresponde a uma situação de vulnerabilidade muito grande para o público feminino. Neste mês, a campanha Maio Laranja busca sensibilizar e mobilizar a sociedade para o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. De acordo com o ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 29% dos casos, o abusador era pai, padrasto, mãe ou madrasta da vítima. E em 17,7% dos casos, o agressor era outro parente. Os índices ainda são muito grandes, são muito altos. Infelizmente, a maioria dos casos acontece dentro de casa ou com pessoas próximas. Então, a importância de se falar sobre esse tema e levar conhecimento para todos que cuidam dessa criança, já que a gente entende que quem comete o ato são pessoas próximas. Então, é muito importante que toda essa rede de apoio e que essa criança e que esse adolescente tenham conhecimento sobre essa causa. A nível estadual, os dados indicam que foram registrados 3.700 casos de abuso sexual infantil envolvendo crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Uma média de 10 casos por dia. E em Petrópolis, foram registrados 62 casos no mesmo período. A situação é ainda mais alarmante quando analisados os dados nacionais. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que teve a última atualização em 2023, o Brasil registrou mais de 74 mil estupros, o maior número da história. Deste número, 56.820 casos foram contra crianças e adolescentes. Os impactos de uma criança ou de um adolescente que passam por alguma situação de violência, eles se estendem tanto durante a infância como ao longo da vida inteira. Então, a gente está falando aí de ansiedade, de depressão, de automutilação, de transtornos, síndrome do pânico, em alguns casos, chega até ao suicídio. Então, a gente está falando aí de danos muito permanentes e que se estendem ao longo de toda a vida. O governo federal dispõe de um telefone, o DISC-100, para denúncias anônimas de qualquer violação de direitos, incluindo situações que envolvam violência sexual contra crianças e adolescentes. Além disso, as denúncias podem ser feitas aos órgãos policiais, como 190 da Polícia Militar e 197 da Polícia Civil, e aos conselhos tutelares em cada município, que devem apurar e, quando confirmadas, encaminhá-las ao Ministério Público. A informação é a melhor prevenção. A CP Trans informou nesta quarta-feira a mudança no trajeto de quatro linhas da região da Estrada da Saudade. A medida faz parte do processo de reestruturação das linhas que antes eram operadas pela Cascatinha. De acordo com o anúncio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, as linhas das regiões do Florido, Ventura, Fragoso e Félix, vão operar até o centro da cidade. Após a intervenção realizada na última sexta-feira, as linhas operavam em formato sobe e desce na Estrada da Saudade. A mudança dos coletivos foi positiva, mas as alterações diferentes ao itinerário não agradaram aos moradores. A gente vai começando a se habituar, que é um horário diferente, mas aí tem sempre alguém para explicar, dizer o horário. Os horários ainda estão irregulares, mas acredito que vai melhorar conforme vai vindo. Já a linha do Montese agora está integrada ao terminal Itamaraty. A medida, segundo a Prefeitura, foi adotada após uma solicitação dos moradores. Enquanto as alterações são realizadas, funcionários da Cascatinha têm uma reunião agendada na próxima sexta-feira na sede da CP Trans para discutir sobre os direitos trabalhistas e a possibilidade destes profissionais serem contratados pelas outras empresas. Essa é a terceira reunião já agendada em menos de uma semana. De acordo com a Prefeitura, os direitos vão ser pagos mediante o valor de outorga da licitação, que não tem previsão para ser realizada. A Prefeitura ainda não informou qual medida vai adotar com os R$ 241 milhões recebidos por meio do Pax Seleções. E você vai ver depois do intervalo. Mulher fica ferida em acidente entre carro e caminhão em Itaipava. Brasil ultrapassa 5 milhões de casos prováveis de dengue. Mudanças na temperatura podem causar gripes e resfriados. O Governo do Estado reforça a frota do Corpo de Bombeiros RJ com a compra de caminhões de incêndio importados da Espanha. O Correio Petropolitano na TV volta em instante. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Na manhã desta quarta-feira, uma mulher ficou ferida em um acidente que aconteceu em Itaipava, na estrada Flúvio Serqueira. Confira. Um acidente na estrada Flúvio Serqueira deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã. O acidente envolvendo um carro e um caminhão aconteceu próximo à entrada para o Vale da Lua, em Itaipava. O quartel de Itaipava do Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h15 da manhã. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da região, que não foi informada pela corporação. O trânsito no local foi levemente impactado. De acordo com o motorista do caminhão, a motorista do carro perdeu o controle da direção do veículo. Ela veio de lá para cá, ela perdeu a direção do carro, bateu na moreta ali, o carro dela rodou e foi para a contramão. Nessa altura, eu estava passando no momento ali e não teve nem como frear, porque o carro foi muito de repente e bateu na frente do caminhão. O carro foi para a contramão e eu estava passando no momento. E não teve nem como frear, porque o carro já estava na frente do caminhão, de repente. O Brasil já contabiliza mais de 5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024. O número representa mais que o triplo de casos prováveis da doença identificados ao longo de todo o ano passado, quando foram confirmados 1 milhão e 600 mil casos da doença. Dados do painel de monitoramento de arboviroses mostram que o país registra ainda 2.827 mortes por dengue e 2.712 óbitos em investigação. O coeficiente da doença, neste momento, é 2.511 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. A letalidade em casos prováveis é 0,6 e a letalidade em casos de dengue grave é 4,83. A maioria dos casos prováveis permanece concentrada na faixa de pessoas com idades entre 20 e 29 anos, seguidas pela faixa dos 30 aos 39 anos, dos 40 aos 49 e dos 50 aos 59 anos. Já a faixa etária menos atingida é a de crianças menores de 1 ano, seguidas por pessoas com 80 anos ou mais e por crianças de 1 a 4 anos. Na região sudeste, o estado de São Paulo lidera com 1 milhão e 397 mil e 796 casos. Com a chegada das estações de transição e variações climáticas, é comum que as pessoas fiquem mais gripadas e resfriadas. Por isso, é crucial adotar medidas de prevenção, principalmente em idosos e crianças. A especialista Silvia Fonseca alerta sobre os riscos de doenças virais durante o outono e o inverno. O ar mais seco e a menor incidência de chuvas resultam em maior concentração de poluentes e alérgenos no ar, aumentando os riscos para a saúde respiratória. Além disso, a especialista Silvia Fonseca, médica pediatra e infectologista, destaca que a mudança brusca de temperatura não é o principal problema, mas sim a temporada de outono e inverno em si, quando as pessoas tendem a passar mais tempo em ambientes fechados, o que favorece a transmissão de doenças respiratórias, especialmente devido à tendência de aglomeração causada pelo frio, o que facilita a disseminação de agentes infecciosos. Nessa época do ano, nós temos mais infecções respiratórias, porque as pessoas ficam mais dentro de casa, não abrem tanta janela, e isso faz com que seja mais fácil a transmissão de doenças que transmitem pelo espirro, pela tosse, que são as doenças respiratórias. Crianças e idosos são os grupos que requerem cuidados redobrados neste período, devido à imunidade, que normalmente é mais baixa. As crianças estão em fase de construção da defesa imunológica, enquanto os idosos, com o passar do tempo, perdem parte dessa capacidade de defesa, se tornando mais suscetíveis aos agentes infecciosos. Vale ressaltar que gripes e resfriados não são a mesma doença. A gripe, também conhecida como influenza, é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório inferior e é causada por um grupo menor de vírus. A médica Silvia explica que, normalmente, se sabe quais são esses vírus influenza que vão prevalecer mais durante determinada estação. Por isso, a vacina é feita customizada para aquele tipo de vírus influenza que está circulando mais. Entre os sintomas da gripe estão febre alta, dor de garganta, dor de cabeça e nas articulações, além de poder levar a outras complicações, como, por exemplo, a pneumonia. É importante saber o que é resfriado e o que é gripe, porque o resfriado passa sozinho, com um pouco de repouso e, se necessário, medicação para a febre. Mas a gripe, ela pode ser tratada com medicação que só funciona se for logo nos primeiros sintomas. O médico sabe isso. E, também muito importante, nós temos a vacina da gripe. Por outro lado, os resfriados são causados por muitos vírus diferentes e são infecções virais leves e auto-limitadas que afetam, principalmente, o nariz e a garganta. Eles podem causar febre baixa e, geralmente, duram de três a cinco dias. A vacinação anual contra a gripe é uma medida crucial para prevenir a disseminação destas doenças. Ela fortalece o sistema imunológico e reduz drasticamente os riscos de complicações, especialmente em grupos mais vulneráveis. O governo do estado do Rio de Janeiro está reforçando a frota do corpo de bombeiros com a compra de 40 novos caminhões de combate a incêndio do tipo autobomba-tanque importados da Espanha. A principal novidade nos veículos é a presença de um canhão automático de combate a incêndio, que pode ser operado de dentro da cabine do motorista, por meio de controle remoto, mesmo com o veículo em movimento. As dez novas viaturas de última geração chegaram na última segunda-feira no Porto, no Rio, e garantem mais agilidade e segurança nas operações do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Os caminhões também são dotados de câmera térmica, ventilador turbo para incêndio, motobomba portátil, holofote para operações noturnas, lanternas de combate a incêndio anti-explosão, gerador portátil de energia, detector multigases, entre outros 70 materiais para combate a incêndio e salvamento. Os veículos ainda contam com um tanque com capacidade para 5 mil litros d'água, impulsionado por uma bomba com capacidade de 4 mil litros por minuto. E você vai ver depois do intervalo? Inscrições para o vestibular C10 de 2024 terminam no próximo domingo. Passagem de carretas interditará a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta quinta-feira. Cláudio Castro entrega 100 novas viaturas para o programa Segurança Presente. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz! As leis que você precisa, a Alerj faz! Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. A passagem de carretas de grande porte vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta quinta-feira. A operação acontece entre meia-noite e quatro horas da manhã. Carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em uma operação prevista para acontecer na madrugada do dia 23 de maio, virada de quarta para quinta-feira, entre meia-noite e quatro horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária, porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário. Equipes da CONSER e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que ainda pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A CONSER aconselha que os motoristas reprogramem suas viagens para evitar retenções. Estão abertas até o próximo domingo as inscrições para o vestibular CEDER de 2024.2. Para o Polo Teresópolis, são 100 vagas em três cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial. Para a região serrana, no Polo de Teresópolis, há 100 vagas. Geografia e Pedagogia, 30 vagas cada pela UERJ. E Turismo, 40 vagas pela Unirio. Na sexta-feira, dia 24 de maio, também acontece o segundo dia de plantão no Polo Teresópolis, na Avenida Lúcio Meira, número 233, no bairro da Várzea, das duas da tarde às sete da noite. O objetivo é esclarecer dúvidas, auxiliar na inscrição online e impressão do boleto de inscrição. O Polo Teresópolis é vinculado à Fundação CECIERG e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todas as informações acerca do vestibular estão disponíveis no site da Fundação. A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 e deverá ser paga até o próximo dia 27 de maio. O concurso condará ainda com o aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ana Beatriz Tomaz, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Ana, pelas informações. O governador Cláudio Castro entregou 100 novas viaturas para o programa Segurança Presente. Nesta terça-feira, 83 pilotos de drones do programa Lei Seca foram diplomados. A operação contará com novos equipamentos ainda este ano. O governador Cláudio Castro entregou na terça-feira 100 novas viaturas para o programa Segurança Presente. Os carros serão utilizados na ampliação da frota para reforçar o policiamento nas áreas dos encontros do G20, que serão realizados no Rio de Janeiro ao longo do ano. Durante a cerimônia, 83 novos pilotos de drones do programa Lei Seca foram diplomados. Com a nova aquisição, o programa Segurança Presente vai contar com 805 veículos, entre carros, motos e vans, no patrulhamento diário. De acordo com o governo do Estado, o número de viaturas triplicou. No início do governo Castro, eram apenas 250, e hoje já são 805, já contando com as novas viaturas. Além disso, o programa também chegou ao interior do Estado, à região serrana e dos lagos, onde antes não contavam com o serviço. Eram mil agentes, agora são mais de 2 mil, que eram menos de 250 viaturas, agora são mais de 700 viaturas. Então a gente fica feliz por programas como o Segurança Presente, como a Lei Seca, hoje serem programas que são para o Estado todo. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro conta com 40 bases do programa, instaladas em 22 municípios. Quase 4 mil profissionais, entre policiais, agentes civis e assistentes sociais, realizam policiamento de proximidade, com a prevenção de pequenos delitos. Essas viaturas irão atuar também nas novas bases, e também na renovação da frota do G20. Mas hoje, também, além das 100 viaturas que nós estamos entregando, nós estamos entregando também o diploma para 83 pilotos e drones. Durante a entrega das viaturas, o governador ainda entregou o diploma de formação para 83 novos pilotos de drones do programa Lei Seca. Os pilotos vão participar das ações de fiscalização e educação da operação. Agente PCD da Operação Lei Seca desde 2018, Jorge Vinícius de Carvalho, ficou em primeiro lugar no curso de manuseio de drone. Atropelado na calçada por um motorista embriagado, viu no programa um novo recomeço. Fui atropelado na calçada por um rapaz bêbado e, naquela época, não existia nem a lei e nem a Operação Lei Seca. Hoje em dia, graças a Deus, tem a Operação Lei Seca que consegue dar um respaldo muito grande para esse tipo de acidente, misturar álcool e direção. E hoje em dia, graças à Operação Lei Seca, eu consegui conquistar minha independência, eu estou casado, dirijo, viajo, faço tudo. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou novas atualizações sobre a previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a temperatura vai se manter estável e os ventos se mantêm fracos. O dia será de sol e tempo limpo, exceto durante a tarde, onde deve aparecer algumas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol e céu claro, sem muitas nuvens. A temperatura do município vai passar por ligeira elevação, variando entre mínima de 14 e máxima de 27 graus, como vocês podem acompanhar ao lado. Já em Petrópolis, a temperatura volta a aumentar consideravelmente, variando entre mínima de 16 e máxima de 32 graus. O sol vai marcar presença durante todo o dia e à noite será de céu claro e estrelado, sem muitas nuvens. Em Paraíba do Sul, o dia também será de elevação na temperatura. Os ventos da cidade serão fracos e esta quinta-feira será de sol, sem muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Patidóferes, a previsão é similar. Continua quente no município e a chuva não deve aparecer para esta quinta-feira. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 32 graus. Para finalizar, em Três Rios, o período da tarde será marcado por algumas nuvens no céu, mas ao amanhecer e durante a noite, as nuvens devem desaparecer. O dia também será de ligeira elevação na temperatura e sem possibilidade de chuva, marcando mínima de 20 e máxima de 32 graus. Já os ventos serão fracos nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã.com ou para o nosso WhatsApp de ddd24 993231675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã Obrigado.